Ah, como é bom sentir a brisa do mar no meu corpo Sentir sua boca molhada em meu rosto e saber que ainda pensa em mim Ah, como é bom saber que somos feitos um para o outro Quando eu te olho eu vejo meu rosto e com você eu sou feliz No nosso sonho a gente vai além, nem precisamos esperar o trem Só eu, você e mais ninguém, sabemos que o mundo é nosso refém Ah, como é bom sentir a brisa do mar no meu corpo Sentir sua boca molhada em meu rosto e saber que ainda pensa em mim Ah, como é bom saber que somos feitos um para o outro Quando eu te olho eu vejo meu rosto e com você eu sou feliz No nosso sonho a gente vai além, nem precisamos esperar o trem Só eu, você e mais ninguém, sabemos que o mundo é nosso refém Música 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 Música